TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite a todos, estamos iniciando o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa estar abençoando nesse momento a Ti e a Tua família Nós estamos aqui na cidade de Novo Hamburgo Para conversar aqui com o nosso irmão Mírio Ros Que vai compartilhar um pouquinho da sua vida, das suas experiências com o Senhor E tem longa história para nos contar de tudo que o Senhor já realizou na sua vida Tudo bem, irmão Mírio? Tudo bem, Elisela Nós queremos saber então, como foi esse início da tua vida com Cristo, né? Como foi que o Senhor te resgatou? Como foi que Deus entrou na tua vida naquele momento Para te resgatar do mundo, do pecado, para estar junto dEle? Como que tudo aconteceu? Eu, a princípio, ia à Cachoeira Junto com meu irmão Marino Para assistir Os estudos bíblicos Que tinha Da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo Mas foi o seu irmão que lhe convidou para ir participar? Como que surgiu esse convite, essa vontade de ir para a igreja? Através do meu irmão Através do meu irmão E já tinha feito amizade com o Sérgio Então, eram nós três E eu ia junto lá E conheci outra pessoa lá Qual seja O Ratsky O Ricardo Ratsky Então Conhecendo os trabalhos deles As gravações Dos louvores e tudo Eu me empolguei Gostei muito Mas Aos poucos As coisas foram acontecendo Como é que eu vou dizer? Meu irmão Sempre me convidava Para assistir os estudos bíblicos E eu participava À medida que podia Acontece que eu Não podia estar em Cachoeira O tempo todo Porque eu morava em Santa Maria E Aconteceu que Uma vez Eu fui A Cachoeira Mas tive que Retornar em seguida Porque eu tinha Um compromisso Era o lançamento Do jornal diário De Santa Maria Que é Que é Sucursal da RBS Jornal diário Sucursal da RBS Sabe? Então Não podia ir Tive que voltar em Santa Maria Mas o Sérgio sempre Me ligava Me ligava Querendo saber Como é que eu estou Como é que eu Como é que estava passando Tudo bem? Tá, tá, tá E me convidando sempre A medida que eu fosse Fosse possível Chegasse lá Em Cachoeira De novo E claro Que sim Assim eu ia levando O que mais? E como foi que O senhor teve um encontro Com a pessoa De Jesus Cristo Em que você Recebeu a pregação Do evangelho do senhor Sim Eu estava em Cachoeira Junto com meu irmão Marino E participando De estudos bíblicos Ele enfatizava Que era muito importante Esses estudos bíblicos Eu achava Eu não achava Que era interessante Achava Muito pelo contrário Era muito Muito enfadonho Ler bíblia Ler bíblia E ler bíblia Mas eu participava Que o marino De certa forma Me alertava Que olha Com Deus Não se brinca E Digo Pois é Então vamos embora Eu ia em frente E Que Deus me Me ajudasse Então eu ia Eu ia em frente E naquele tempo Eu Conheci a igreja do Sérgio Do apóstolo Sérgio Que é a igreja Do Senhor Jesus Jesus Cristo A qual Eu visitava Naquelas casinhas Eu não sei o que era Cada um Tinha um pastor O Senhor lá dentro E respondia Era o lugar Onde se fazia Terapia Onde se Explicava A palavra do Senhor Então foi falado Sobre o batismo Para ti Naquele momento E não deu certo Foi isso Sim Foi Aos poucos Foi Introduzindo a ideia De que eu tinha Que me batizar Porque Embora eu Tendo sido Batizado Na igreja Evangélica Quando tinha Uma semana De idade Que não era Válido Então era Necessário O batismo Nas águas Coisa que Era Estava sendo Estudado Uma data Então foi estabelecida Uma data lá Eu tenho inclusive Anotado Naquele livrinho Como é que se chama? Que livrinho? Eu não me lembro Eu tenho lá embaixo O livrinho De Efésios Praticando o livro De Efésios Aquilo tem Tudo direitinho Anotado Dia que eu ia Que eu voltei Para a cachoeira Dia que eu Voltei Para Santa Maria Dia que eu Retornei E todas Essas coisas Eu sou muito Minucioso Nessas coisas Coisa de data Eu sou muito Minucioso Então Tinha tudo Anotado Então naquele momento Não deu certo Para fazer o batismo E ficou Sim Estava marcado No livrinho Dia tal Vou ter que ir à cachoeira Para me batizar Tá Chegando lá em cachoeira O tal de batismo Não aconteceu Porque Sabe Deus Tem a maneira Dele de conduzir Conduzir as coisas A gente não pode Questionar Nada 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 Fazer o que Deus Mandou E pronto E naquele dia Eu Esperei E o batismo Não aconteceu E eu Ainda comentando Com meu irmão Marino O que será que houve? Não, não houve nada Aqui não é momento Não era momento Foi essa a resposta Que o Marino Me deu Não era o momento Então Retornávamos Até a Maria E voltávamos Para a cachoeira E Cada Cada vez A coisa ia Ia se esclarecendo Digo Eu Uma vez Inclusive Eu pensei assim Essas Idas A cachoeira E volta Para Santa Maria Isso aí Está muito Mas Programado Parece que Deus Quer que Que seja assim E realmente Era Era para ser assim Como todas as coisas Acontecem Eu aprendi depois Tudo que acontece Não tem Um momento Que não seja Deus Dando uma Uma mãozinha Conduzindo a gente E realmente Indo A cachoeira Voltando Para Santa Maria Uma dessas O Sérgio Me ligou E aí Seu amigo Tudo bem Inclusive Naquela noite Eu Bem Faceiro Respondi Tudo bem Eu tinha Eu tinha Tomado Algumas Outras E E o Sérgio Notou Ah tá E o Sérgio Sabe muito bem Conduzir Ele viu que Não era Um momento Como não era Um momento Que Deus Também achou Que não era Não fosse Não fosse possível Qualquer Outro Outra intenção Então Deixa Deixasse que Deus Conduzisse as coisas Realmente Realmente Foi o que aconteceu Onde é que eu estava Aí passou Os anos Né E aí Veio uma nova Oportunidade Da igreja Em Santa Maria Não foi isso Ah bom Aí houve Uma igreja Que eu Que participava Inclusive Ganhei uma bíblia De uma De uma Uma amiga minha Beatriz É o nome dela Ela resolveu Me dar De presente Essa bíblia E Eu Participava Dessa igreja Mas Como eu disse Tudo Quem faz É o senhor Não adianta A gente querer E foi lá Em Santa Maria Que o senhor Então começou A participar também Da igreja Do senhor Jesus Cristo Onde foi o seu Marino Que te trouxe Como que aconteceu Isso Inclusive Foi o seguinte O espírito Comunicou Para o meu Irmão Marino Que eu não estaria bem Que não estava bem Realmente O espírito Comunicou Ao marino Ao marino Que eu não estava bem O que o senhor Tinha Naquele momento Por que o senhor Não estava bem O que estava acontecendo Eu não sei Eu não sei Alguma coisa Estava querendo Deus estava querendo me mover De alguma forma De alguma forma Inclusive Aconteceu o seguinte Vou contar O que me levou Bem rápido Para o reino E quando eu tirei O pé da água O dedão Um dos pés O dedão Roxo Completamente roxo Foi Foi a gota d'água Naquela Naquela mesma noite Eu falei Para Para a minha Dinda Digo Dinda Aconteceu Uma coisa Eu não estou conseguindo Esquentar meus pés E ela Ouve Por bem Me levar Imediatamente Para o Pronto-socorro Lá Chegando Encontrei Um amigo meu Médico Luiz Osório Airides de Quadros Ele estava De plantão Naquele Pronto-socorro Ali E ele Diz assim Vamos ver Abriu Olhou O pé O dedão Do pé Roxo Imediatamente Ele cortou Claro Fez anestesia E cortou Diz ele Imediatamente Nós vamos ter que levar Esse Vamos ter que levar Para o Hospital universitário Que aqui é Aqui é Ambulatório Então não há condições Vai ter que internar Foi o que aconteceu Mas Esse processo Levou Muito tempo Porque para conseguir Vaga no hospital Universitário Era muito Muito difícil Mas enfim A minha Dinda conseguiu Que eu Me internasse Lá No hospital E lá Chegando O médico Inclusive O médico Me conhecia Ele disse Assim Vamos imediatamente Fazer Uma Uma Aquele Como é que se chama O aparelho É Da Philips Que se chama Intensificador De imagens Aí entrei Naquele Naquele aparelho Traçou Aqueles Aquelas Fotografias Das minhas Das minhas Das minhas Artérias E veias E constatou Que eu Estava tudo Entupido As minhas Minhas veias E era Por causa Do cigarro Era por causa Do cigarro Meu organismo Não Não suportava Cigarro E fomos Indo Fomos indo Fomos indo E o Doutor Doutor Esse Que Que me conhecia Ele disse assim Vamos ver Mais quatro dias Algo assim Mais quatro dias Vamos ver O que nós vamos fazer Aí ele Em quatro dias E me deu O resultado Olha O negócio É o seguinte Eu não vou Não vou cortar Tua perna esquerda Hoje Vamos Vamos seguir Nos exames Vamos ver O que Como é que vai se comportar O teu Organismo Mas aquele Daquele momento Então eu fiquei Muito faceiro Porque O veredito dele Era Que seria necessário Cortar as duas pernas Acima do joelho Nossa Isso Deve ter sido Uma notícia Muito chocante Vai lá No médico Para ver Um problema E aí Um problema No dedão E aí De repente Começa A ter Outros Problemas Coisas mais Como foi Para ti Naquele momento Pensa bem Eu Naquele banho Que eu dei Com água quente Eu redundou Em Descobri que Meu dedão Enchou Que o médico Diz Tu tá com Tá com A tua veia Tudo entupida Vamos ter que dar jeito Vamos ter que baixar Para o hospital Universitário Então Continuando a conversa Aquele dia O médico Falou Que não ia me cortar Mais a perna esquerda Porque tava Já tinha Desentupido Ele ficou Até O que que tá O que que houve Ele ficou Sem saber Explicar por que Porque Até ali Eu não tava tomando Remédios ainda Tá tudo bem E Segui 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 indo Fazendo Os Tratamentos Toda semana Todas Cada Cada três dias Eu ia lá No hospital E Continuava o tratamento Até que um dia Até que um dia O médico falou Não vou te cortar Mais perna Nenhuma Não vai ser Não vai ser Não vai ser Preciso Imagina a minha Minha alegria Quando Quando ele Falou isso O senhor Com certeza Pedia muito A Deus Para que Deus pudesse Te restaurar E te livrar De ficar Naquele estado Assim De Deus Poder curar E te dar Novamente Uma Ter a circulação Normalizada Mas por favor Eu não Parava Um Não parava De De orar Para o senhor Para Ele me ajudar Toda hora Eu tava Orando para ele E eu tinha Uma fé O que O que Interessa Eu sinto De dizer Que eu tinha Uma fé Uma fé Que eu ia melhorar Eu não sei Por que Eu tinha Essa certeza Essa fé Eu tinha Que eu ia melhorar Que Deus Ia me salvar E realmente Aquele dia Onde é que Eu tava contando No segundo dia Tá Quatro dias Depois O médico Diz assim Não vou ter que cortar Mais perna Nenhuma Tu tá livre Tu tá livre Vocês não Queiram saber A A satisfação Que A alegria Que Que eu tive De saber Que Não ia ser Cortada Nem mais Nenhuma perna Imaginem Só Certo Minha gente Glória a Deus O senhor Ele faz Os seus milagres Mesmo Muitas vezes Lá Naquele momento Tão difícil Quando nós Buscamos E clamamos E nos humilhamos Diante do senhor Ele realiza Sua obra Isso realmente Foi um milagre Na vida Do nosso irmão Mírio Que Deus Restabeleceu Toda a circulação Para que ele pudesse Estar servindo ao senhor Mas isso nós vamos saber Daqui a pouquinho Nós vamos fazer um breve Intervalo E nós já voltamos Fique conosco Janela do céu